É saudar você, Paula, porque a gente percebe que o seu sorriso não é verdadeiro quando você se refere ao trabalho que faz. A gente sabe que ser funcionário público hoje é quase que um encargo que se joga nas costas para tentar diminuir um pouco a dor e o sofrimento daqueles que mais precisam. Então, você faz isso com denodo, com devoção, e a gente tem só que te agradecer em nome do prefeito Adiv Elias, em nome da administração pública, em nome do povo de Catalão, te agradecer pelo grande trabalho que você faz aí. Trabalho que não é menor se a gente considerar o hospital materno infantil, centro integrado da mulher, como um todo. Essa instituição que foi concebida no ano 2000, logo após a primeira vitória do prefeito Adiv, como prefeito, ele foi chamado pelas empresas mineradoras e falou, olha, nós temos um dinheiro para investir em Catalão. O senhor precisa definir hoje, e era hoje, naquele momento, o que o senhor quer que defina? Me traga o projeto, na sexta-feira, me traga o esboço do projeto até segunda, porque senão o tempo vence e o dinheiro volta para os costos do governo federal. Ali, reunidos no Marotel, o Adiv definiu na hora, eu quero o hospital materno infantil e o centro integrado da mulher. Quem fez a planta inicial fui eu. Olha para você ver que loucura. Isso não há time lá. Nós não conseguiríamos engenheiro naquele final de semana, e eu fiz um esboço rapidamente, mandando-se para a mineração, aquilo tudo foi aprovado, e hoje está aqui uma realidade, que é motivo de orgulho para todos nós catalanos. Essa instituição, por si só, deve marcar a passagem do prefeito Adiv, como gestor público. Porque daqui, tiramos dados que podemos mostrar em qualquer instituição internacional, na ONU, na UNESCO, em qualquer lugar. O nosso índice de mortalidade infantil é o menor possível. Tudo o que nós fazemos aqui é reconhecido e é aplaudido pelo país todo. Então, toda a equipe do materno infantil, vocês podem ter certeza, vocês são um orgulho para todos nós catalanos. Todos. Do mais simples funcionário até o mais graduado profissional de medicina que aqui trabalha. Então, nós temos muito orgulho do trabalho que vocês fazem. E mães, essa semana de incentivo ao aleitamento materno, alguns dados vocês precisam ficar sabendo. Por exemplo, uma criança não desenvolve sarampo, raramente desenvolve sarampo antes dos 5 anos de idade. Porque no leite materno, estão os anticorpos que não permitem isso. Então, o aleitamento materno, você não está só dando alimento ao seu filho, você está dando saúde, imunidade. Você está passando um pouco de si, para que essa criança cresça saudável, cresça com mais apego sentimental, tal, inclusive, como bem disse a Paula. Portanto, parabéns a essa iniciativa. E contem sempre com a administração Adibelias, para que esse hospital seja cada vez mais um ponto de referência nacional para aquilo que nós podemos fazer aqui em Catalão. Bom dia a todos, e muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.